Boas pessoal, hoje trago-vos aqui o unboxing review de uma consola, um dispositivo que eu já há muito tempo queria trazer aqui ao canal, só agora consegui porque a procurar era muita, a Asus ROG Alley. Esta é uma consola que tem a última tecnologia da AMD, tem 8 núcleos Zen 4 e 12 processadores gráficos RDNA 3. São especificações muito boas para um dispositivo deste tamanho e até para o nível de preço que ele custa. Temos também 16 GB de memória DDR5 a funcionar a 6400 MB de transferência e um SSD PCI Express Gen 4 de 512 GB de espaço. Vamos então aqui ao unboxing e ao abrirmos aqui a caixa, temos logo por cima aqui um pequeno suporte em cartão resistente com as insígnias da ROG e este suporte serve para nós colocarmos a nossa Asus ROG Alley nele e assim termos num ângulo que é bom, por exemplo, para ligarmos o cabo USB por cima e termos ligado depois a um monitor teclado e rato. Temos aqui depois na caixa o carregador e este carregador é um carregador de 65W USB-C e que faz uma ligação de 5V e 3A, ou que está a 15W, 9V e 3A, 5V e 3A e por fim 20V e 3.25A que dá o total máximo de 65W. É um carregador bem potente para aqui a nossa Asus ROG Alley que por um lado também precisa bem desta potência toda para se aguentar e para carregar. Este chip pode ir até o máximo de 35W, o que ainda é considerável, mas é um carregador que é super suficiente. E depois temos mais um pacote com informações de garantia da Asus, um pequeno Quick Start Guide com todas as informações da consola, da Asus ROG Alley, com a descrição de todos os botões que nós aqui temos e são muitos. Esta consola está carregada de botões, é tipo uma Nintendo Switch ou até a Steam Deck que tem aqui uma série de botões e controles e depois também mais algumas informações também. Falando da Asus ROG Alley em si, temos aqui um stick do lado esquerdo, um microfone, botão de visualização, o botão da central de comando, depois mais um microfone, o botão de menu e o botão do Armory Crate que chama o Armory Crate para nós podermos configurar toda a consola. Depois temos aqui os botões A, B, X e Y, que têm um bom fio e outro stick. Estes sticks têm à volta um LED RGB. Depois por baixo temos aqui as colunas e aqui em cima vamos ter dois botões analógicos, dois bumpers, uma zona de refrigeração e temos aqui o botão Power que também tem pressão digital, um LED de atividade e um indicador de bateria que tem duas cores e depois aqui os botões de volume para subir e baixar volume, a entrada USB-C, a entrada para a ligação a placas gráficas externas da Asus XGM e aqui vocês podem ligar uma placa gráfica qualquer, este processador é dos melhores que há e juntamente com uma placa gráfica externa vocês têm aqui um sistema super poderoso, muito bom mesmo esta ligação, eu sei que é uma ligação que recarreta algum dinheiro, mas é muito poderoso mesmo. E depois temos mais um leitor de cartões micro SD e uma ligação combinada de microfone aos escutadores. Esta zona de refrigeração é mesmo muito grande, depois aqui por trás temos mais dois botões, um de cada lado e duas zonas de refrigeração também, uma com o logotipo da Asus. Esta fita aqui tem assim um aspecto de tipo arco-íris, não é mais de uma fita RGB, é uma consola que está muito bem construída e para uma primeira tentativa da Asus, eu acho que é mesmo espetacular e é mesmo uma consola muito, muito, muito boa mesmo. Vamos ligar agora aqui a consola e aqui com o botão que também tem impressão digital e já podemos ver aqui o tanel RGB, que lhe dá um ar muito bonito e que já é tradição da ROC. E aqui temos já a nossa consola ligada. Isto no fundo é um computador Windows e como tal temos aqui o Windows 11. Nós o carregarmos aqui no botão de impressão digital, nós entramos, neste caso ainda não está configurado, mas vocês podem carregar no início, ligar a consola e ela guarda a impressão digital e entra logo diretamente para o Windows, faz logo o login automático. E aqui, quando ela liga, entra logo aqui para o Armory Crate SE, onde vocês vão ter os vossos jogos e de onde podem entrar diretamente para os jogos e assim têm um ambiente mais fácil de utilizar do que propriamente o Windows. Aqui no botão de comando nós podemos controlar os modos a que a consola se liga e temos aqui um modo de desempenho e o modo turbo e têm também aqui o modo de controle onde vocês podem escolher a melhor forma de controlarem a consola. Há alguns perfis, o teclado, um overlay de monitorização em tempo real, para vocês limitarem também aqui os FPS, que há jogos poderá dar jeito, mostrar o ambiente de trabalho, que mostra diretamente o ambiente de trabalho do Windows e também para ativar e desativar os controles integrados e o AMD RSR, que no fundo é o AMD FSR 1.0, mas a nível dos drivers e que podem ativar diretamente daqui e terem há um método de upscaler mais ou menos. Depois, daqui no botão do Armory Crate, nós temos tanto o botão de comando como o botão de Armory Crate tem dupla função, em que se nós carregarmos, enviamos o controle Alt-Elite no botão de comando e no botão Armory Crate mostra a visão geral do controlador. Os botões de trás, M1 e M2, também são botões que podem ser programados, são botões MacBooks e, conjuntamente com os botões da frente, desempenham várias funções, como fazer uma captura de ecrã, mostrar o Windows Notification Center ou as definições. É mais um pequeno pormenor que ajuda aqui a controlarmos a nossa ASUS ROG Allite. A nível de ecrã, nós temos aqui um ecrã fabuloso, IPS, com características muito boas mesmo, uma taxa de refrescamento de 120 Hz com AMD Free 5 Premium, para não haver atrasos na exposição de imagem e assim não termos lag nos nossos controles. Aqui ele funciona de 48 Hz a 120 Hz, mas há uma pequena ecrã que permite que ele funcione com um range mais baixo e assim nós podemos até fazer aqui um limitador de 30 frames e termos uma experiência ainda assim suave com 30 frames. É um ecrã muito bom, protegido por Gorilla Glass Victus e tem uma camada de melhor visualização da Gorilla Glass também, a DSC Coating, que diminui as reflexões e aumenta a luminosidade, para nós termos uma melhor experiência no exterior. A nível de som, temos aqui também som estéreo, para além do Dolby Atmos, também tem cancelamento de ruído e um amplificador inteligente. As colunas são viradas para a frente, o que proporcionam uma melhor experiência para quem está a jogar e a qualidade é mesmo muito, muito boa mesmo. Eu gostei muito das colunas e da qualidade de som que nós temos aqui. Depois temos também o Wi-Fi 6E, que é a última tecnologia, agora já começa a aparecer o Wi-Fi 7, mas o Wi-Fi 6E ainda é das últimas tecnologias, e Bluetooth 5.2. A nível de especificações, nós temos aqui o SOC da AMD U-Z1 Extreme, que tem 8 núcleos Zen 4 a funcionar até 5.1 de velocidade de boost e 3.3 GHz de velocidade de base. 16 GB de memória DDR5 a se funcionar a 6400. São características muito boas, que há muitos portáteis que ainda não têm sequer. A nível de suporte, a ASUS também é conhecida por ter muito bom suporte, e inclusivamente, no pouco tempo que eu estive a testar esta consola, saíram atualizações de BIOS que trouxeram novas funcionalidades, como o modo de potência de 35 watts, que anteriormente não estava disponível. A nível de placa gráfica, nós temos aqui também a última tecnologia da AMD, RDNA 3, com um fabrico de 4 nanómetros, com 12 processadores gráficos, o que equivale a 768 stream processors, o que apesar de ser uma placa gráfica de entrada de gama, estamos a falar aqui de um SOC, em que temos processador e placa gráfica tudo integrado no mesmo, com muito bom desempenho mesmo, e dificilmente vocês conseguem arranjar um portátil com este desempenho. Vamos aqui fazer um pequeno teste aqui no CPU-Z, e vamos ter aqui, por volta de 6700 pontos em multi-core, e 650, 660 em single-core. Isto aqui fica um pouco abaixo dos N4, para desktop, mas fica acima das especificações N3. E depois aqui, vocês com um único cabo USB-C, que funciona a 10 Gbps e DisplayPort 1.4, vocês conseguem ligar um monitor, um teclado, um rato, uma placa de rede, e termos aqui uma experiência muito boa em desktop, e vocês aqui podem tentar justificar a compra da vossa Asus ROG Alley como se fosse para trabalho, que dizem que com um único cabo ligam, e vocês conseguem ter aqui um dispositivo com muita performance, com um SSD PCI Express com o Gen 4 de 512, e poderão depois expandir também o vosso armazenamento com um cartão microSD, o que vos dá aqui um desempenho mesmo muito, muito bom. E aqui temos o nosso dispositivo em jogos, e como podem ver aqui, é um dispositivo extremamente portátil, e que dá para utilizarmos como se fosse uma consola, ele é um bocadinho maior que uma Nintendo Switch, mas ainda assim não é muito pesado, isto pesa 608 gramas, consegue-se segurar bem na consola por longos períodos de tempo, e a ergonomia é muito boa, tem a reentranciação de nós podemos colocar os dedos, e depois os polegares para utilizarmos os sticks, e os bumpers e os botões analógicos para nós controlarmos o nosso jogo. E como vamos aqui, por exemplo, ao Resident Evil 4, que é um jogo que saiu há muito pouco tempo, e que é um jogo até bem pesado, e como vocês podem ver aqui, com um misto de especificações mais ou menos médias, em que não está tudo em baixo, mas temos aqui muita coisa, temos que fazer compromissos, porque isto é um jogo muito pesado e recente, mas ainda assim, como vocês podem ver, nós conseguimos correr aqui este jogo, neste momento estamos a 60 frames por segundo, é uma jogabilidade muito, muito boa, porque como nós temos aqui um ecrã com FreeSync Premium, nós não vamos sentir estas diferenças de frame rate, o ecrã vai corrigir essas diferenças, e vamos ter aqui uma experiência muito agradável, com uma qualidade gráfica para um dispositivo portátil excelente, como vocês podem ver aqui, e a suavidade é muito boa, o jogo corre muito bem, com gráficos muito, muito bons, e é uma experiência mesmo muito agradável, e eu fiquei um pouco surpreendido com a qualidade que nós temos aqui, um jogo recente, que saiu agora há relativamente pouco tempo, e temos aqui uma qualidade muito boa, nós podemos sair aqui para esta parte de fora, que é das partes mais pesadas do, que eu encontrei pelo menos até agora, do Resident Evil 4, e que deita a baixo placas gráficas muito potentes, mas que só com 8 GB, como por exemplo a RTX 3060 Ti, que eu tenho agora, e esta parte tem uma quebra muito grande, devido à falta de memória, mas como nós aqui temos 16 GB de memória RAM, que é partilhada com a VRAM, ele acaba por funcionar de igual forma em todo o jogo, e como vocês podem ver aqui, nós temos aqui na ordem dos 40 frames por segundo, o que não é muito alto, mas é suficiente para termos uma jogabilidade muito agradável neste jogo, no Resident Evil 4. Depois temos também aqui o control, que é um jogo um pouco mais antigo, mas que ainda assim bem pesado também, e que também temos aqui o jogo a correr a 40 frames por segundo, com uma jogabilidade interessante, sem qualquer problema, e funciona muito bem mesmo também, e dá-nos para a gente jogar sem problema nenhum, em viagem, ligado ao cabo, temos aqui uma jogabilidade muito agradável, com gráficos muito bons, e que há uns anos atrás, nunca na vida se pensava que poderíamos ter este nível de qualidade gráfico, com esta suavidade num dispositivo deste tamanho. É realmente uma experiência mesmo muito boa, e temos aqui vários jogos, em que conseguimos correr com um frame rate muito agradável. Depois temos também aqui o Street Fighter 6, o novo jogo da Capcom de luta, que é um jogo que também tem gráficos melhorados, e nós vamos conseguir ter aqui em gameplay 60 frames por segundo também, há aqui uma parte em que é ligeiramente mais baixo quanto temos as cinemáticas, as cutscenes, mas durante o gameplay, durante o jogo, nós vamos ter aqui 60 frames constantes, o que permite que nós termos uma jogabilidade muito boa, com uma qualidade gráfica excelente, sem termos grandes problemas. Aqui, o APU, o SOP está a consumir na ordem dos 30 W, e a temperatura situa-se nos 80, mas há jogos em que a temperatura vai até aos 90, e aí nota-se um bocadinho de barulho das ventuinhas. Aqui, nesta temperatura de 80 graus, as ventuinhas estão praticamente silenciosas, não soubem muito, mas há jogos em que a temperatura é muito alta, e chega até 90 e poucos graus, e o que torna aqui uma experiência mais complicada. A nível de definições gráficas, aqui no Street Fighter VI, temos um misto de normal, alto e baixo, que foi as definições que o jogo detectou. Em todos os jogos, é as definições que o jogo detectou, o que é bom. E aqui também, por final, só para contrariar um pouco, embora não seja um jogo que seja conhecido por estar otimizado, temos aqui o Star Wars Jedi Survivor, que este jogo não conseguimos que ocorra mais de 20 frames por segundo, 25, e ele situa-se aqui. Eu, neste caso, não acho que este jogo dê uma experiência agradável de jogabilidade, mas seja como for, foi só para mostrar também que este, nem sempre conseguimos jogar todos os jogos aqui na Asus Rodala, mas a maior parte deles nós vamos conseguir jogar. Como pudemos ver aqui, o desempenho em jogos é excelente, vocês têm aqui, para um dispositivo deste tamanho, muita potência, os jogos correm todos relativamente bem, como vocês puderam ver, o Star Wars Survivor, Jedi Survivor, não consegue correr muito bem, mas é um jogo que é conhecido por estar muito mal otimizado. Na minha placa gráfica topo de gama AMD RX 7900X-TX, o jogo funciona sem qualquer problema, mas como puderam ver aqui, não funciona, não funciona muito, muito, muito bem mesmo. Seja como for, este é um dispositivo que eu aconselho, eu estou a pensar seriamente, até se troque o meu portátil e compro este dispositivo, que me serve como um dispositivo mais portátil, como um laptop, e, ao mesmo tempo, também muito mais poderoso, por um preço ligeiramente mais baixo. Eu utilizo o meu portátil em um trabalho ligado àquele cabo que vocês viram, um USB-C, e utilizo tudo assim. Conforme utilizo o meu portátil, também posso utilizar a ASUS ROGAL, e ao mesmo tempo tenho um dispositivo mais poderoso, com uma componente gráfica muito mais poderosa, e mais portátil ainda. Pessoal, já sabem como é, se tiverem alguma dúvida ou precisarem de algum esclarecimento, podem colocar aí nos comentários, que eu vou estar sempre pronto a ajudar-vos, e gostem, comentem, subscrevam o canal, e até breve. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho